Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu dia com muito favor. Que o Senhor te favoreça em tudo, que você tenha toda a graça que você precisa, força, ânimo, poder. E o Senhor disse que nos deu poder e autoridade. Então faça uso do que Deus já deu a você. Acredita no que Deus colocou dentro de você e se posiciona. Ame a pessoa que Deus fez, que é você. Não queira ser outra pessoa. Ontem eu falei mais uma vez sobre o nosso modelo de sucesso, que é Caleb. Então vamos relembrar isso. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do Queneseu de Foné, lhe disse, Você sabe o que o Senhor disse a Moisés? Homem de Deus. Que legado, hein? Ó, Deus disse isso a Moisés, o homem de Deus. Em Cádiz Barnea, sobre mim e sobre você. Você sabe. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor. Que legado. Ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, serva do Senhor. Enviou-me de Cádiz Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Gente, isso não tem preço. Você fazer a coisa certa na hora que você tem a oportunidade de fazer. No momento que você tem a oportunidade de fazer. Ele passou um relatório digno de confiança. 45 anos depois, ele pode lançar a mão disso e dizer, Há 45 anos, eu fiz o que é certo. O que Deus esperava de mim. 45 anos depois, está ele aqui. Seguro, firme, convicto e cheio de autoridade. Você vê que Caleb fala com autoridade. Você não vê subserviência. Você vê um respeito com a liderança de Josué. Mas ele lembra bem. Você sabe o que foi dito sobre mim e sobre você. Nós dois estávamos lá. E somos os sobreviventes de uma geração. Então, você vê um homem que sabe quem é. Você vê que ele não quis ser Moisés nem Josué. Mas Caleb. Ele reverenciou Moisés. Estava debaixo da liderança de Josué. Mas ele era Caleb. Como eu gosto disso. Seguro. Ele não foi Moisés. Ele não era Josué. Ele não estava na posição do Josué. Mas ele sabia o lugar dele. E ele estava ocupando muito bem. Aliás, vinha ocupando muito bem. Isso não é incrível? Isso é incrível. Aí ele chega e fala com autoridade. Você sabe o que foi dito. Você sabe que quando eu fui, nós fomos lá espiar a terra. Eu passei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos e jailitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Que legado terrível! Não tem nada pior do que você olhar a sua trajetória e ver que você não foi um levantador de vidas. Mas alguém que derrubou, que desanimou pessoas, que amedrontou pessoas, que contaminou pessoas. Eu não gosto nem de imaginar ser um instrumento de satanás para derrubar uma pessoa. Eu não gosto de imaginar, porque o peso disso está aqui. Todos já tinham morrido. Mas ele e Josué estavam aqui. Firmes, saudáveis, fortes, com um legado incrível. Enquanto esses, que desanimaram pessoas, que amedrontaram pessoas, que já tinham morrido há muito tempo. Eles foram responsáveis pela destruição de muitos destinos, de muitas vidas. Porque eles eram líderes. E, como está escrito, não queiram muitos serem líderes, mestres. Tiago disse isso. Porque vocês vão ser tratados com mais rigor. Tem muita gente que quer ser influencer, influenciador. Meu querido, isso é uma tragédia se você não influenciar bem as pessoas. Se você influenciar as pessoas para o mal, você vai ser responsável pelo sangue delas. Mas o povo não lê a Bíblia. E vai vivendo a vida. Ele só quer... Tem gente que só quer ser famosinho. Quer ter influência sobre as pessoas. Para a sua própria destruição. A Bíblia diz em Eclesiastes que há momentos que uma pessoa domina sobre outra para a sua própria destruição. Porque se você tiver um domínio sobre alguém, uma influência sobre alguém, e conduzi-la para o mal, isso vai voltar numa medida tão grande contra você. Porque agora você não é responsável só por você. Você está influenciando outras pessoas. E está gostando disso. E para onde você está conduzindo essas pessoas? Para a verdade? Para Deus? Para a integridade? Para a fé? Ou para a incredulidade? Para o engano? Os filhos são herança do Senhor. E quantos pais que têm influenciado de forma terrível a vida dos filhos? Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele? E quantos pais que têm influenciado, ensinado, conduzido muito mal? Ou estão deixando que alguém faça isso? Que outra pessoa faça isso? Não. Por favor. A Bíblia fala. Ensina os seus filhos a temer a Deus. A mesa, andando, caminhando, ao deitar, ao levantar. Quer dizer, o tempo todo, você está conduzindo. Você tem que ter influência, peso sobre os seus filhos. E o Caleb se levantou quando ele teve oportunidade. Calou todas as vozes incrédulas. Não se submeteu à maioria. Eles foram ameaçados até de serem apedrejados, mas eles não se curvaram. Eles não se renderam. Ele não arredou o pé daquilo que ele acreditava. E ele foi elogiado por Deus. Meu servo Caleb, vai entrar. Porque ele tem outro espírito. E ele me segue. Ele está me seguindo com integridade. E ele fala. Eu passei um relatório digno de confiança. Agora, os meus irmãos fizeram o povo desanimar. Que tragédia. Que legado horrível. Você ser aquele que fofocou. Que envenenou. Que derrubou pessoas. Como alguém que, há um tempo atrás, me pediu perdão. Dizendo que ela estava firme na igreja. E tinha pessoas que estavam ali. E ela influenciou para o mal. E essas pessoas, hoje, estão no mundo. E ela chora. Porque ela disse. Elas estavam firmes na igreja. E eu sei que eu fui um instrumento. A boca de Satanás. Para envenenar. Cheia de sentimentos. De amargura. Eu fui lançando. Vomitando. Minha amargura sobre os outros. E hoje, a minha vida, eu não estou bem. E não tem como. Porque eu sei que eu plantei uma semente ruim. Ela fala. Eu envenenei pessoas. E o mais triste, ela disse. Chorando, ela disse. É saber que essas pessoas estavam na igreja. E eu tirei elas da igreja. Eu as envenenei. E hoje, elas não estão em lugar nenhum. Estão no mundo. E eu tinha uma consciência maior que elas. E eu derrubei. E aqui, ó. Essas pessoas que Caleb está falando. Elas fizeram isso. Eles eram líderes. E eles influenciaram essas pessoas para o desânimo. Para o medo. Para a queda. Mas ele está aqui, 45 anos depois. Falando com firmeza. Com autoridade. Com autoridade. Eu não. Eu não fiz parte desse grupo que desanima pessoas. Que amedronta pessoas. Que envenena pessoas. Eu nunca fiz parte. Dessa turminha amarga. Escrava. Perversa. Não. Mas os meus irmãos israelitas. Que foram comigo. Fizeram o povo desanimar-se. De medo. Eu, porém. Fui. Inteiramente. Fiel ao Senhor. O meu Deus. Ao Senhor. A quem sirvo. Senhor. Eu não posso chamar o Senhor. Se eu não estou servindo realmente. Se eu não sou serva dele. Obediente. Ao Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Por isso. Por isso. Não foi por outro motivo. Naquele dia. Moisés me jurou. Certamente a terra em que você pisou. Será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Por quanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Ao meu Deus. Quer dizer. Moisés. Usado por Deus. Fez uma promessa ali. Hoje você conquistou esse lugar. E ninguém vai poder tirar de você. Nem dos seus descendentes. Porque as escolhas que você faz. Afetam diretamente. Os seus descendentes. As guerras que você não vence. Seus filhos terão que lutar. Mas as guerras que você vence. Eles não terão que lutar. E ele venceu essa aqui. Da incredulidade. Ele conquistou a terra. Sendo fiel. Ele nem tinha chegado lá. Ainda não tinha lutado. Nada, nada. Mas no mundo espiritual. Já tinha sido entregue para ele. E para os seus descendentes. Perpetuamente. Quer dizer. Ninguém não tem nada. Está na face da terra. Que vai mudar isso. Porque está escrito. Você foi inteiramente fiel ao Senhor. O meu Deus. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. O meu Deus. Então tem gente reclamando. Mas não é fiel. Não é íntegro. A vida é influenciar os outros. Até os próprios filhos para o mal. Para o mal. Eu já contei aqui diversas vezes histórias. E uma delas que muito me chocou foi de uma mulher. Que ela veio. Que ela veio. Buscou. Veio sozinha. E por fim Deus respondeu. Salvou a família dela inteira. O marido que era impossível colocar os pés. Uma igreja colocou. As filhas viraram obreiras. Prosperaram absurdamente. E essa mulher por ciúme, inveja, incômodo. Deixou Satanás tomar o coração dela. Sabe quando a pessoa não tem o que reclamar. Começa a procurar um defeitinho na igreja. Um defeitinho aqui. Outro ali. Já não concordo com isso. Não é bem assim. Resumindo a história. Acima de tudo guarde o seu coração. Porque dele depende toda, toda, toda a sua vida. Não guardou o coração. Pois ela sai da igreja. Com espírito de rebelião. Se achando, né? Estou no auge. Estou bem. Minha família salva. Financeiramente eu estou muito bem. Como tem gente tolinha, né? Como tem gente tola. Quem sacrifica honra e submissão. Sacrifica a sua herança. Entendeu? Dê honra a quem tem honra. Seja fiel. Fica onde Deus te plantou. Honra o que Deus está colocando diante de você. Onde você foi plantado e que Deus te levantou. Hã? Deus levantou você. Porque tem pessoas que nunca saíram do lugar. Em lugar nenhum. Rodaram. E aí quando Deus vem e traz falando do Ministério Mudança de Vida. Quando elas chegam, elas entendem. Deus me plantou aqui. Deus as levanta. E aí elas fazem bobagens. Resumindo. Não demorou. Separou. Ficou pior, né? Porque é coisa que nunca tinha acontecido de chegar a separar. Separou. Por fim, esse homem foi se perdendo. Chegou a falecer. Morreu. As filhas foram para o mundo. Foram para o mundo. Se envolveram com o mundo. Em relacionamentos pecaminosos. Casaram, descasaram. Financeiramente foi ao chão. Resumindo. Os anos passaram. A vida está lá embaixo. Por quê? Por que não foi? Inteiramente fiel ao Senhor. Por que? Não deixou a coisa certa entrar. Por que? Não guardou o coração. Por que? Deixou Satanás tomar o coração. E a mesma pessoa que influenciou para o bem. Influenciou para o mal. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Faz tempo, hein? Israel ainda caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou. Hoje. Hoje. Eu cheguei aqui, estou aqui hoje, por conta de todo esse caminho que eu fiz, honestamente, de forma íntegra, fiel ao meu Deus. Com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Porque o Deus que prometeu é fiel. E ele cumpre. E ele nos preserva. Como disse o salmista, e eu disse ontem, não morrerei, mas viverei. E contarei os feitos do Senhor. Ele não fala que ele estava vivo, firme, forte, por nenhum outro motivo. Ele disse o Senhor. Ele fez a promessa e ele me manteve vivo e forte. Não capenga. Ele tem me dado graça, força, energia, saúde. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Dá o que é meu. Porque ele me prometeu. Ele não esqueceu da promessa, que foi feita 45 anos antes. Ele não esqueceu da promessa. Ele não perdeu a força, ele não perdeu a fé, ele não perdeu o ânimo. A autoridade. Ele continuava firme, forte. Íntegro. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, ele fala igualzinho, ele falou lá atrás. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Olha a fé desse homem. Tudo que eu preciso é do Senhor comigo. Ele não fala de espada, ele não fala de arco, ele não fala de lança, ele não fala de treinamento, ele fala de Deus. Tudo que eu tenho que fazer é ter Deus comigo. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, ele deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jefoné. Pois ele... Você está vendo? Repete. Sem parar. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Quer dizer, esse homem não viveu o que ele viveu por nenhum outro motivo, senão porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Ele foi inteiramente fiel. É isso que algumas pessoas não entenderam ainda. O Senhor espera que sejamos inteiramente fiéis a Ele. Ele nos quer inteiros. Esse homem perseverou, esse homem creu, esse homem resistiu, esse homem foi até o fim. Ele honrou quem ele tinha que honrar, ele ficou onde ele tinha que ficar. Porque depois que Israel não quis entrar, e aquele povo foi morrendo, ele teve que esperar aquela geração encerrar, Deus encerrar com aquela geração. E você não vê reclamação, você não vê uma má atitude, você vê fidelidade inteiramente fiel. A Bíblia faz questão de firmar, ele só chegou neste resultado porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Ou seja, íntegro. Os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de corações íntegros, de pessoas íntegras, que estão inteiras nele, para mostrar a sua força, o seu poder. Hebron era chamada de Criate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Um outro detalhe, você percebe que ele lutou as guerras, ele esperou que todos estivessem vivendo e conquistando a sua herança e ele ficou por último. Eu amo esse tipo de gente. Sabe? Que confia. Não, o que é meu é meu. O que é meu é meu. O Senhor já me prometeu. Eu não faço parte nem da turma do sorteio. O Senhor já me deu lá atrás. Eu tenho um tratamento diferenciado. E a pessoa age de forma diferenciada. Ela é serva. Ele também podia ter agido assim, não, o Senhor já me prometeu. Eu não tenho que lutar mais nada, eu não tenho que fazer nada. Não. Ele continuou servindo, servindo, mesmo tendo convicção que o que era dele, era dele. No mundo espiritual, já tinha sido entregue. Você vê um caráter que a gente precisa estudar, aprender, absorver para a nossa vida. Esse é um modelo de sucesso. Inteiramente fiel. Foi por isso que ele chegou nesse lugar, nesse momento da vida dele. E ele viveu a diferença. Você vê um destaque. Um homem que a gente ama, ama pregar sobre ele, falar. É um exemplo incrível. Por quê? Porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor. E a gente ama estar com pessoas que estão inteiras no Senhor. Que tem o espírito da fé. Ele recebeu um elogio do próprio Deus. O meu servo Caleb tem outro espírito. Ele me serve, me segue com integridade. Ele vai entrar. para ele tratamento diferenciado. Maravilhoso. Creia. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. E volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E eu peço que essa palavra tenha entrado, Senhor. E dado essa pessoa um entendimento que até então ela não tinha tido. Que ela tenha recebido de forma revelada. que ela receba do Senhor uma palavra de conhecimento. Que ela veja além. Que ela discirna o que ela não vinha discernindo. E que ela se levante, se posicione e se coloque na posição, no lugar da vitória. porque o Senhor tem muito com ela. O Senhor tem. O Senhor prometeu. O Senhor quer fazer. Mas eu creio que o Senhor está aqui apresentando um modelo de sucesso e dizendo seja inteiramente fiel. Eu quero você inteiro diante de mim. E eu vou fazer. Abençoa, lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E tomo posse de mudanças, de vitórias, de transformações, de entendimento, de crescimento, de discernimento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, essa unção de conquista, essa unção dez vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra tenha impregnado e transformado corações. Que o temor do Senhor esteja repousando sobre cada um. Que pessoas estejam recebendo a palavra com uma clareza e já recebendo a força para se levantar e se colocar no lugar certo, no caminho do destino, no propósito, para obedecer, para agradar o Senhor, para fazer o que funciona, não o que todo mundo está fazendo, não o que os sentimentos estão pedindo, mas o que a fé manda. Eu abençoo o teu povo. Que esse espírito da fé possua o nosso povo. Obrigada por tudo, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Obrigada. Amém. Amém. e amém. Graças a Deus. O número do Descredida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, Namó, que é onde nós estamos. E hoje o clamor dos meus projetos de conquistas para 2024, o ano da unção de Josué. Em todos os horários, 7, 9, 15, 19 e 30, também hoje eu estou me reunindo com todas as lideranças e eles trouxeram todos os pedidos, que foi a parte de dentro e nós vamos realizar um trabalho forte e eu sei que Deus vai realizar coisas incríveis, eu acredito nisso. Eu acredito que hoje será um dia definidor. Então, onde você estiver, se mantenha nesse espírito, sabe? Mantenha o espírito da fé, creia, se mantenha ligado, possua, receba essa unção, esse poder na sua vida, porque nós estamos juntos orando por você. E domingo nós vamos encerrar, fechar os meus projetos de conquistas para 2024, vou entregar o azeite que nós consagramos em todos os jejuns e vamos ungir todos os carros, que é o corredor de carros, vai ser um dia maravilhoso, eu tenho certeza disso, conta com a gente, é um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música Música Música